Eita, rapaz, só na hora de jogar, quem não joga fica com você, quem joga pode encerrar, em algum peça do corpo, capoeira tem que dar, e essa doce é de matar, e é de matar, e é de matar. Eita, rapaz, só na hora de jogar, quem joga pode encerrar, quem joga pode encerrar, o que 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 o Lago de dentro, jogo de fora Show de protesto, uvo de pós Glória a Deus Louvo de dentro, louvo de fora Louvo de dentro, louvo de fora